Neste vídeo vamos conhecer um pouco mais da história de um dos bairros mais antigos e tradicionais de Manaus, o bairro Educandos que fica na zona sul da capital, com vista pro Rio Negro, bairro que faz parte do grupo de bairros que formam a escola de samba Reino Unido da Liberdade, atual campeã do carnaval amazonense, então deixa seu like, se inscreve no canal e se inscreve no canal. Vamos pro vídeo A chama em preta ter felicidade, em seu palácio mostre a liberdade Geografia do bairro Um dos mais antigos e tradicionais bairros de Manaus, o Educandos teve seu início planejado pelo governo, esta localizado na zona sul de Manaus, vizinho ao Rio Negro, o bairro hoje faz limite com os bairros Centro, Cachoeirinha, Santa Luzia, Colônia Oliveira Machado e com o Rio Negro, Segundo o censo do IBGE de 2010, tem uma população de mais que 15.800 habitantes Apesar de não ter sido o primeiro bairro a ser criado na região, partiu da criação dele a origem da maioria dos bairros vizinhos, principalmente os bairros Santa Luzia e Morro da Liberdade, que faziam parte de sua área de abrangência e depois foram desmembrados História do bairro Com o fim da Segunda Guerra Mundial, na década de 40, foram muitos os nordestinos que vieram para o Amazonas, atraídos pelo sucesso da borracha, e assim eles provocaram invasões em diversos bairros de Manaus Na formação inicial de educandos esse processo recebeu grande número desses migrantes que passaram a ocupar um barracão localizado na Ponta Pelada, zona sul da cidade, com limitações abrangendo a faixa dos hoje bairros de Santa Luzia, Colônia Oliveira Machado, Igarapé do Educandos e a margem direita do Rio Negro A história do bairro remonta a meados do século XIX, quando o presidente da província do Amazonas, o senador João Pedro Dias Vieira, criou em 21 de agosto de 1856, o estabelecimento dos Educandos Artífices, com o objetivo de fornecer cursos profissionalizantes aos estudantes de Manaus Essa escola foi instalada no prédio da Olaria Provincial, local conhecido como Barreira de Baixo O nome Educandos teve origem justamente em homenagem ao colégio fundado no bairro, sendo uma das primeiras edificações do local, este colégio teve e tem uma importante participação na história do bairro e das pessoas da região O projeto de um instituto de artífices foi apresentado pelo deputado provincial Francisco Antônio Monteiro Tapajós Além do ensino de letras, os alunos aprendiam os ofícios de encanador, empalhador, torneiro, ferreiro, sapateiro, alfaiate e marcineiro Até nos dias hoje, a região do Educandos, é onde mais se encontra profissionais nessas áreas, pois aqueles que aprenderam no instituto passaram os ensinamentos para seus filhos e mitos A urbanização teve início no governo do coronel Silvério José Neri, quando em 1901, determinou a abertura de meia dúzia de ruas com os nomes de Norte Sul 1, 2 e 3 e Leste Oeste 1, 2 e 3 as quais foram traçadas da mesma forma que as outras já existentes Anos depois, a Rua Norte Sul 1 passou a se chamar Boulevard de Sapeixoto, em homenagem ao senador Antônio Gonçalves de Sapeixoto As ruas Norte Sul 2 e 3 passam a chamar-se Monsenhor Amâncio de Miranda e Inocêncio de Araújo As ruas Leste Oeste 1 e 2 passam a chamar-se Delcídio Amaral e Manuel Urbano, a que poderia ser a Norte Sul 3, seria chamada pelo povo de Boulevard de Rio Negro, pois se constitui a faixa marginal o bairro frente ao Rio Negro Já a praça do bairro foi batizada de Doutor Tavares Bastos, político alagoano, morto 1875 que dentre outros feitos importantes de sua vida, inclui-se a luta pela abertura dos portos do Amazonas ao comércio mundial e pela libertação dos escravos Após essas pequenas mudanças, o Educandos necessitava integrar-se com o restante da cidade, até então, o contato era feito através das catraias, com seus portos localizados nas ruas Delcídio Amaral e Manuel Urbano O primeiro porto levava em direção à Rua Lima Bacuri e o segundo à Rua dos Andradas Pontes A integração ao restante da cidade se deu por meio das pontes Ao todo, em sua história, foram construídas três A primeira começou a ser construída em 1927, no governo de Efigênio Salles, sendo entregue à população dois anos depois, em 1929 Foi batizada com o nome do referido governador Com isso, o Educandos estava conectado com o bairro da Cachoeirinha e através desse ao centro Em 1º de maio de 1959, o então governador Gilberto Mestrinho, inaugurava a ponte Juscelino Kubitschek, que esteve em Manaus para a inauguração Essa ponte também ligava o bairro à Cachoeirinha Sua construção se deu pelo aumento da demanda do tráfego na cidade, da ligação com a estrada do Paredão para o aeroporto de Ponta Pelada e da refinaria de Isaac Sabá A terceira e última é a ponte Padre Antônio Plácido de Souza, que liga o Educandos, através da Rua Delcídio Amaral, ao centro, pela Rua Quintino Bocaiuva Começou a ser construída em 1972, na administração do prefeito Frank Lima, e foi concluída e inaugurada em 18 de outubro de 1975, na administração de Jorge Teixeira Seu nome é uma homenagem ao primeiro vigário da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Lugares Históricos A Avenida Leopoldo Pérez, com suas obras iniciadas em 1928 e concluídas em 1929, a estrada de Constantinópolis, como era conhecida na época, foi aberta pelos membros da Sociedade Esportiva e Beneficiente de Constantinópolis, para facilitar o acesso dos moradores ao bairro da Cachoeirinha, através da ponte Efigênio Salles No final da Grande Guerra, com os acordos de Washington encerrados e a nova queda dos preços da borracha, muitos nordestinos passaram a se alojar em subúrbios da cidade A estrada de Constantinópolis passou a ser habitada por essas pessoas, que passaram a instalar no local pequenos comércios A presença dos nordestinos fez a estrada ficar conhecida como Estrada dos Arigós Atualmente, a avenida mantém a tradição comercial, com inúmeras lojas de pequeno e médio porte Vila Cavalcante, uma das primeiras construções em alvenaria do bairro, a Vila Cavalcante, construída em 1912, é um dos últimos prédios históricos do bairro O nome é de origem de uma rica família de seringalistas do Juruá Foi adquirida por Manuel Figueiredo de Barros, regatão, que a vendeu em 1935 para o comerciante Joaquim Ferreira da Silva Em 1924, em suas dependências, funcionou o grupo escolar Machado de Assis e na década de 30, funcionou o escritório dos Correios Atualmente o prédio pertence à Fundação Santa Catarina, organização religiosa da Igreja Católica Orla do Amarelinho, o calçadão, de frente para o Rio Negro, é o principal cartão postal do Educandos De noite, é o ponte certo dos que querem se divertir nos bares e casas de dança que ficam ao redor Fato interessante e trágico é que, às 9 horas do dia 2 de abril de 1971, a área que atualmente compreende o Amarelinho desmoronou em consequência de uma forte tempestade ocorrida um dia antes Nenhuma pessoa morreu, ocorrendo apenas a destruição das residências de madeira e palha que existiam no local A Orla do Amarelinho está localizado no Bom Nevar Rio Negro Usina Lavor, em 1938, o empresário Isaac Sabá adquire um grande terreno na estrada de Constantinópolis, construindo nele a usina Lavor, destinada ao beneficiamento de sorva e borracha A mão de obra empregada nessa indústria vinha do próprio bairro Nos anos 70 foi transformada em fitejuta, agora funcionando como tecelagem de juta O prédio é onde funcionou, até 2014, um dos supermercados de B e fica na Avenida Leopoldo Pérez Infraestrutura e Comércio O bairro conta com diversas escolas da rede pública e particular de ensino, unidade básica de saúde, clínicas particulares e muitas lojas, em praticamente todos os ramos de comércio Destaque para as lojas de confecções e hortifrutis e para os pequenos comércios que oferecem serviços específicos, como os tradicionais sapateiros, marceneiros e outros Transporte Sendo um importante eixo de ligação entre o Distrito Industrial, os portos privados de Manaus, o aeroporto Ponta Pelada, a Seasa e os portos privados de Manaus ao centro da cidade O bairro é atendido por diversas linhas do transporte coletivo, algumas delas do próprio bairro e outras muitas outras que fazem a ligação com outras zonas da cidade Além de contar com uma grande quantidade de pontos de táxi e transporte por aplicativo O serviço de Catraias também ainda é existente no bairro, principalmente na cheia do Rio Religião De tradição católica, a paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é o principal prédio religioso do bairro A primeira capela foi construída em 1928, durante a construção da principal avenida do bairro A estrutura atual, de alvenaria, começou a ser construída em 1946, sendo concluída anos mais tarde Está localizada na rua Inocêncio de Araújo No bairro também há igrejas evangélicas e representações de outras religiões e seitas Incêndio Em 17 de dezembro de 2018, os moradores do bairro Educandos sofreram com um incêndio que atingiu mais de 600 famílias, sendo considerado o segundo maior incêndio do estado, felizmente não houve vítimas fatais, nossa produção no entanto decidiu em não mostrar imagens dessa tragédia, em respeito às pessoas Cultura O samba que representa toda aquela região da cidade, que engloba também os bairros Santa Luzia, Crespo, Colônia Oliveira Machado, São Lézaro, Raiz e boa parte do bairro Cachoeirinha e outras comunidades da região A Reino Unido tem hoje 13 títulos do grupo especial, sendo a segunda escola com maior número de títulos na categoria, e é atual campeã com 4 títulos consecutivos Bom galera, esse foi o nosso vídeo da vez Um beijo pra toda a comunidade do bairro Educandos e bairros vizinhos, comentem aí qual é o seu bairro, se você gostou do vídeo, deixa seu like, ele é muito importante pra gente Se ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal pra não perder os próximos vídeos, e não sai do canal agora não, assiste aí mais um vídeo, pode ter certeza que você vai gostar, valeu e até o próximo Tchau 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 Tchau